Gente, vocês acreditam que o primeiro a desistir da prova do Lida, que está sendo de resistência raiz, só pediu para sair agora de manhã? Não sabia? Agora você está sabendo. Vem comigo para saber tudo sobre a prova do BBB22. Inclusive, estou até com uma roupinha de malha aqui para fazer jus à prova de resistência. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Enquanto a última prova de resistência teve tempo limite, essa prova vai continuar sem tempo, viu? Com a chuva, com o vento na cara, enfim, com tudo isso, e foi a gente que pediu. Ah, e Gustavo foi o primeiro a pedir para sair da prova. Mas antes, ele detonou o Lucas e a Eslovênia chamando o casal de Disney. A Miss não gostou nadinha e começou a xingar o advogado no meio da prova. Está achando que é brincadeira isso aqui? Está achando que está na Disney, porra? Ah, nunca foi o palha, não, caralho. Está na hora de ir, porra. Ó, por ser a prova de resistência, ainda não tem muita coisa para falar, viu? O pessoal está lá, se mantendo e tal, mas tem um vídeo muito legal que animou todos os fãs de Anitta. Jessy, Lana e Natália dançando em Volver na casa, sem nem imaginarem que a música pode chegar no top 1 mundial ainda nesta sexta-feira. É isso, pessoal. O vídeo foi curtinho mesmo, mas todas as atualizações da prova do Líder, a gente vai dar lá no site, bnews.com.br barra BBB22. Até a próxima. Tchau, tchau. A linda nem está saindo. É, o da linda... Sei não, hein?